Se envolve quem quer, tá? Não é obrigado não, mas se envolver já sabe Nós, nós não tem sentimento, nós vai sair sucando Eu não tenho sentimento, não vai sair socando Eu não tenho sentimento, não vai sair socando Não vai sair socando Se envolve quem quer dar, não obrigado não Cozinha com o velho, você sabe? A tropa é isso E aí, DJ LFT, brabo dos bari, porra Brabo dos bari, porra Brabo dos bari, porra E aí, tio malato, favelão que fala, né? E aí, fuck do mamé Se envolve quem quer tá, não é obrigado não Mas se desenvolver já sabe Nós, nós não tem sentimento, nós vai sair socando Mas não tem sentimento, não vai sair socando Mas não tem sentimento, não vai sair socando Não vai sair socando, socando, socando Se envolve que ele quer dar, não obrigado não Você não vai sair socando A trope é isso E aí, DJ LFT Bravo dos, brabo dos, brabo dos bari, porra Bravo dos bari, porra Bravo dos bari, porra E aí, chumalaca Favelão com bala, merda E aí, ae, fuck do momento Que ele fique Aquelas coisas, menor Aquelas coisas, menor Aquelas coisas, menor